Conclusão de ontem, antes de ir embora com a chuva, ainda deu tempo de ajeitar esse pedaço aqui. Aí hoje, agora de manhã, como deu grosso, tá dando grossinho, eu já tô dando a primeira camada de máscara, aí. Muito grosso. As mestrinhas já estão aqui. Olha lá. E aí, grossinho mesmo, tem que fazer. Depois tem uma essa daqui, olha a parede. Dá pra vocês acompanharem, olha lá. Olha lá. Depois tem essa barriguinha aqui, pra nós ajeitar, olha lá. Olha lá. E aqui vai tudo bancada, toda essa volta aqui, formando um L e vindo até aqui, mais ou menos por aqui. Pegou lá, vai lá, sai lá, vem aqui na volta. E aí, olha lá.